Já tá filmando, velho? Tá filmando, mas é rápido. Você que é jovem, você que é adulto também, você jovem é adulto também, é uma coisa, enfim. Eu sou Pedro Duarte e esse aqui é o Fala Povo, onde a gente está na rua, na loucura, na piedade em Salvador. Bora! Chegou a temporada de séries e filmes de fantasia, a gente sabe que vai movimentar bilhões e milhões de espectadores também. O bicho tá pegando, é Ranira vs. Alice, a gente é Nerd de Poder, é Galadriel e agora vai ser o quê? Ninguém sabe. Mas o que a gente quer saber aqui na rua é o seguinte, o povo tá preocupado, só se fala outra coisa. Se você tá vendo que tem muita série agora de fantasia, filme também, vai ter lançamento esse ano, todo ano tem um dinheiro danado que tem aí rolando. Você costuma assistir se você gosta. Mago, fada, bruxa, dragão? Eu assisto só o que tá nos mais assistidos. Seria o quê, assim? Você assistiu Game of Thrones, Casa do Dragão? Casa do Dragão, não. O que você achou do final de Game of Thrones? Horrível, triste. É uma boa resposta. Eu vi o Senhor dos Anéis, que tem elfos. Rapaz, sim, eu costumo assistir agora com o meu menino, com o meu filho. Agora, nomes... Só filme. Só filme. Só filme mesmo. Diga o último que você vai lembrar aí. Ô, mas você vai lembrar, né? É de fantasma no cinema. Fantasma não conta, não. Tem que ter um dragão, tem que ter um negócio assim. Só uma que eu vejo todo dia na minha frente. Que isso, rapaz. Você acha que a fantasia tem esse papel também, assim? Tem. Lúdico, de ajudar a entender alguma coisa? Sim, tanto é que acaba nós mudando o nosso pensamento no nosso dia a dia. Se você pudesse, assim, viver eternamente, de uma raça que vivia, que pode viver literalmente eternamente, imortal, milhares e milhares de anos, como é que seria a sua vida? É isso mesmo. Rapaz, tendo condições financeiras seria bom demais. Você não ia cansar, não? Bicho, mesma coisa assim, não ia... Dinheiro nunca é demais, né? Seria melhor do que essa. Quem sabia que eu não ia mesmo morrer, ia ser melhor, né? É, Alder, vai chegar... Seria uma coisa boa, né? A gente viver eternamente. Ia ser bom, mas só que não dá pra viver eternamente. Você não acha que ia cansar, não? É isso, vai cansar e tem que mudar, né? Tem que morrer pra nascer outro. Não é isso? Faz sentido, né? Faz sentido, né? Será que o Bahia voltava a ser campeão brasileiro? Dava tempo? Tá chegando lá. Tá chegando lá. Mas não só eu, ou todas as minhas familiares também viveria? Só você. Seria bom, seria. Acho que a vida eterna já é tudo. Eu medi a pressão ali, tava tudo certo. Você já mediu a pressão ali? Não, minha pressão tá sempre boa, né? Tá sempre boa a minha pressão. Tá vendo direto da academia. Eu medi a pressão ali, tava tudo certo. Direto da academia, vai ficar bom rapidinho. Tava tudo certo. Não, no dia a dia, o que é que eu posso trazer pra o dia a dia? São as pessoas, aquelas pessoas rebeldes, aquelas pessoas que nós vimos na rua sem perspectiva nenhuma e acabamos assistindo esse tipo de filme e acaba trazendo a acessibilidade pra nós. Se você pudesse escolher hoje um veículo aí, uma forma de transporte, eu vou te dizer aqui três coisas pra você me falar. Seria um dragão, um cavalo mais ou menos mágico ou um grifo, como um veículo de transporte. Eu só conheço dragão disso aí. Um dragão. Um cavalo mágico. Um dragão. Por que um cavalo? Me explique aí. Um cavalo mágico, velho. Um cavalo. Um dragão ia te proteger, ia fazer assim na cara dos outros. Melhor o cavalo, né? É? É. Por que, rapaz? O dragão voa. Ih, dragão, mas ele pode querer comer a gente, né? Um dragão. Você ia montar um dragão? Ah, é. Montaria um dragão, soltando fogo ainda. Soltando fogo que região mais ou menos, assim, pra gente ter uma ideia. Salvador mesmo. Porra, você ia tocar fogo nessa cidade? Tá certo. E se a senhora pudesse escolher um super poder, o que a senhora escolheria? Eu escolheria o poder, de poder fazer a pessoa amar uma ou outra, amar o seu próximo. Não é possível, a senhora não seria nada egoísta? Voar, nada assim? E voar pra quê? Eu queria que as pessoas se amassem, parar de tanta guerra, de tanto implicar um com o outro. Tá bom. Porra, gostei. Nath, mostra esse cara de aquilo, esse rapaz. É um minho, é carajé também. O preço tá bom porque tá pequenininho. Um real. Um real? Cara, já tendo de 25 reais agora. Qual é a sua opinião sobre isso, bicho? É muito caro. Eu concordo. Nem todo mundo vai ter a sensibilidade de comprar, né? Mas eu acho que o turista merece pagar 25 reais. Eu acho que não. É mesmo, porra, você ia tocar fogo em Salvador e defendendo o turista, eu vou embora, não vou mais falar com você não. As pessoas, elas costumam olhar os seres humanos, os objetos pelo que ele é, pelo valor que ele tem, pela grandeza que ele tem. Mas quando olha pelos hobbits, eles não dão nada e acabam se surpreendendo. O que é mais forte pra você, a varinha, o cajado ou a espada? Eu prefiro a varinha porque ela é mais leve, né? O cajado dá muito trabalho pra carregar. E a espada, você nem considerou? Não, a espada eu não uso não, só magia. Rapaz! Varinha. O cajado. A espada. A varinha. Por que era o cajado? Me explique. Não, a espada, a espada. Não, mas me explique, você tem que ter um motivo. A espada, porque dá pra... Tchau! Tá, tchau. Aí é foda. O que você acha da briga entre Rhaenyra e Alicet? Rhaenyra tem razão. Ela é manipuladora, a Alicet, eu não gosto dela, ela usa os filhos dela. Rhaenyra tá certíssima. Se você pudesse ser um orc ou um anão? Um anão. Um anão ou um hobbit? Um anão. Um anão ou um ente? Um anão. Um anão ou um balrog? Eu só não sei o que é isso aí. É o balrog. Não, porque, ao meu ver, se nós soubermos usar essa eternidade, nós íamos... Não, não é muito filósofo. Esse cara é o cara mais filósofo da piedade, meu irmão. Filma o Pix, que eu vou fazer o Pix pra ela ainda. Eu não tenho Pix, não. Oh! Muitas pessoas me criticam porque eu uso dinheiro ainda, como se eu fosse de outro mundo. Mas ela vai comprovar que o Pix... Qual é o que usa mais aqui? Dinheiro ou Pix? Os dois, na verdade. Dinheiro, diga dinheiro aí. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro, ela disse, ela foi sincera, ela foi honesta. Ó, um suquinho de laranja, né, rapaz? Você que tá em casa aí agora, se estressando com trend topics, internet... Meu Deus, sai de casa, toma um suquinho de laranja, vai medir a pressão, vai fazer um teste, entendeu? Aqui, ó, o pessoal do omelete, ó, me ressarcei depois do meu reembolso do meu suco, viu? Ainda saí com uma pressão boa, não foi? É, uma pressão boa. A senhora acha que eu tenho que fazer uma dieta só, né? A dieta é academia. Tá bom.